Em 11 de setembro, foi ao ar a emocionante cena da morte da personagem Lourdes, babá do Imperador Dom Pedro II do Brasil, na telenovela Nos Tempos do Imperador. Lourdes foi inspirada em Mariana Carlota de Vema Magalhães Coutinho, condessa de Belmonte. Ela nasceu em Elvas, no leste de Portugal, em 1779, e aos 46 anos, em 1825, foi nomeada governanta do então herdeiro do trono, Dom Pedro de Alcântara. Após a abdicação de Dom Pedro I do Brasil, no trono imperial, em abril de 1831, ela foi nomeada para cuidar de Dom Pedro II e suas irmãs, as princesas Dona Januária, Dona Paula e Dona Francisca. Dona Paula, infelizmente, faleceria em janeiro de 1833, aos nove anos de idade. Em momentos de dificuldades, isolamento pelo protocolo, decepções e perdas familiares, Carlota foi uma importante fonte de apoio e consolo para Dom Pedro II, que a chamava, pelo apelido carinhoso, de Dadana. Em 1842, logo após o desembarque de Dona Teresa Cristina Borbom, duas Cecílias, no Rio de Janeiro, Carlota foi nomeada como a principal dama de companhia da nova imperatriz, em 1847. Ela tornou-se madrinha da princesa Leopoldina. Carlota foi casada com Joaquim José de Magalhães Coutinho, com quem teve três filhos. Ela faleceu em idade avançada, aos 79 anos de idade, em 17 de outubro de 1855. A partida da mulher, a que Dom Pedro II considerava uma mãe, devido à morte precoce da imperatriz, Dona Leopoldina, o deixou devastado. Vamos lá. Vamos lá.